Você já ouviu este barulho? Você já foi parte dessas vozes? A Arena do Grêmio tem o imenso prazer de recebê-los. E hoje teremos o confronto entre o Grêmio e o Corinthians. Confira no telão as imagens da chegada dos jogadores ao estádio. A torcida que embala o time e grita sua paixão a cada visita à Casa Colorada e à Arena Tricolor sabe que é na força dessa união das paixões em forma de incentivo que o grupo é mobilizado, embalado para os resultados incríveis. Mas que vozes são essas que são a ponte do clube com a torcida que mobilizam quem está aqui na arquibancada? E fazem com que essa energia chegue até lá. Natália Mauro comanda um timaço nos bastidores do beiradinho. A voz feminina que se comunica com a torcida faz com que ela consiga levar a cada um no estádio a emoção que sente e o colorado que é. Boa noite torcedor colorado. Bem-vindo ao gigante da Beira Rio. Me preparei com o Mafono durante um tempo, ela foi me acompanhando, mas no começo foi complicado porque eu era assessora de imprensa do clube e aí surgiu essa necessidade e eu abracei. Mas no começo eu confesso que eu fiquei um pouco nervosa, não de me escutar, mas com a ideia de fazer. E poder falar e eles reagirem é muito gostoso. É todo um trabalho minucioso, porque tem que estar todo mundo sincronizado na hora que vai ao ar para a torcida que está ali na arquibancada. Sim, funciona tudo muito rápido. Todo mundo tem que ficar um olhando para o outro e acabou com um grita, daqui um grita de lá, mas acaba dando tudo certo sempre. O jogo fica em segundo plano aqui para vocês, né? É, a gente tenta, como a gente faz para quem está aqui dentro do estádio, diferente de uma transmissão para a TV, né? Então a gente tem que chamar a atenção da torcida para poder olhar para o telão. Tudo que a gente vai acompanhar depois, quando o torcedor tiver lotado o estádio lá no telão, já está prontinho aqui, né? Certo, está tudo pronto. Assim que faz a substituição, a escalação, eu faço toda a escalação e a substituição por aqui. O cantinho da Natália é lá, ó. Só que ela não vive sem o Jonatas, né, Natália? Me conta. Eu não falo sem ele. Abri o PC, foi Nath. Colorado, confira no telão o histórico do Inter como mandante nos Jogos da Libertadores. Pedro Espinosa é o dono do posto na arena. Desde o tempo de Olímpico é nessa parceria com o microfone que ele chega em cada tricolor como ele e ajuda a somar sons e forças do empurrãozinho até o time. Oito! Giuliano! Todo jogo é diferente. Toda partida de futebol, os 90 minutos, cada evento, ele reserva uma particularidade, né? A gente tenta ficar o mais tranquilo possível, né? A gente tenta falar mais pausado também, diferente do rádio, né? Aqui porque dá eco, né? Então a gente faz uma locução mais pausada e ao mesmo tempo tem que imprimir aquela coisa de paixão mesmo. Mas, com certeza, quando dá o start do trabalho, concentração máxima e o friozinho na barriga, normal. Uma mistura de rádio, televisão, né? É tipo aqui, eu acho que o que a gente tem aqui é um pequeno canal de televisão. A gente tem um repórter que vê e traz informações pra gente, a gente tem as câmeras interativas. E além do quiz que testa conhecimentos, dos jogos que relembram a história dos enfrentamentos, um momento com maior interatividade com o público é a hora da câmera do beijo. A gente tá aqui nos bastidores pra acompanhar como funciona esse momento na hora do jogo. Olha aí aquele beijo, hein? Aquele beijo de 40 anos. E parabéns a todos os beijoqueiros de plantão aqui na arena hoje à noite, né? Vocês ficam animando os casais, é isso? Não, é. Tem que esquentar, né? Tá inverno e aí, de repente, a gente desperta aquela paixão que tava adormecida, aquele beijo que não dá mais, só no selinho. Bom pra tirar uma onda também, né? Pra deixar um clima mais divertido. O que dá pra gente perceber aqui de cima é que os casais até não tão perto ou nem tão naquele clima, mas quando eles veem os outros aparecerem no telão, eles correm pra ficar juntinhos pra também estarem nesse grupo celebre. Ah não, quer aparecer, né? De todas as formas, nem que seja um beijinho na bochecha, né? Tem vezes que a gente bota, às vezes, o casal errado. Tem um amigo, o outro amigo e a namorada no meio. Aí a gente bota o amigo, o cara puxa a namorada, nossa, minha namorada, assim, acontece esse tipo de coisa, é bem engraçado. E até quem não os conhece os sente no comando do jogo que vira festa. Eu quero saber se quando tu chega no estádio tu fica ouvindo quem fala contigo por aí, a moça que faz a locução do estádio, que fala a escalação, que anima a torcida. Com certeza, a gente fica ligado aí no que o pessoal tá informando, né? A respeito das substituições, né? Tudo mais, a gente tá sempre ligado aí. Tu sabe quem é essa moça? Não, é ela. É ela? É. Queria te apresentar. Prazer. A voz dela é conhecida, né? Mas ela a gente não conhece, né? Prazer te conhecer. A senhora conhece ela? A moça? Não, não, não conheço. Ai, prazer! Fala muito bem, emociona a gente. É motivante, motiva aquele último show de celulares, qual matou a pau, né? É a primeira vez que eu desço lá e venho escutar o que o pessoal fala, é mais emocionante ainda esse retorno. Você tá tocando, sim, o coração do torcedor. Olha, é realmente emocionante. Era o objetivo, mas tu tem esse retorno impressionante. Sempre assisto todas as informações do jogo. É. É importante, né? Pra gente saber dos jogadores que vão jogar, como é que se diz? A formação da equipe, é muito importante. Ele, ó. Tá abanando pra senhora. Qual é o nome dele? É Pedro. Pedro! Vai firme, vai narra três gols pra mim do Grêmio. A senhora acha que ele empolga vocês quando ele tá falando? Sim, eu não sabia, é bom conhecer. Na arena, no beira-rio, cada voz que fala, uma torcida inteira, ela embala.